Nós vamos ter, numa única palavra que dá para dizer, de sexta a domingo um desastre. Verdadeiramente um desastre em Santa Catarina, em função do que vem vindo aí pela frente. Torcer para que os modelos suavizem ou retirem. Já está muito problemático agora. Blumenau vai ter uma enchente grande, o Vale do Itajaí vai ter uma enchente grande, o Planalto Norte tem problema com cheia, o Vale do Rio Guaçu, aqui na região do Paraná também. Isso aqui é o acumulado até o dia 8, isso aqui de hoje até o dia 13. Olha como aumenta a chuva em toda Santa Catarina, Norte e Rio Grande do Sul. Centro Norte do Rio Grande, Santa Catarina, Misiones na Argentina, Centro Sul do Paraná. Essa região aqui, de hoje até o dia 13, vai sofrer bastante com a chuva. Aqui tem um intervalo de melhora, ali entre segunda a terça e volta a chover na quarta e talvez quinta-feira. O problema é sério. Quando a gente falou, um monte de gente me criticando nas redes sociais, no Facebook. Ah, ele não gosta da outubra. Gente, não é hora de festa. O estado de Santa Catarina vai passar por uma situação muito ruim. Nas próximas 96 horas. Não é para sair de casa, é para ficar em casa. Só sair se for extremamente necessário. Vamos ter problema de deslizamento, de a pessoa não conseguir voltar para casa. Problemas de gente que vai ficar ilhada. Já estamos com enchente. Não minimizem, não existe um órgão oficial de divulgação dos dados. Existe estatística, existe competência, existe história. Nós atuamos, eu, há 35 anos, junto com o Peter agora, há 6 anos na previsão. Nós demos, esse é o oitavo alerta em um ano e meio. A gente só alerta quando tem realmente potencial de dar algum problema. Não fazemos 5 alertas por dia, 5 alertas por coisa. Ah, vai dar um temporal com granizo lá em São Joaquim. Aqui, a minha esposa recebeu 200 alertas, funcionou 1. Então, levem a sério. Existe o quê? Uma defesa civil que ajuda na prevenção e na parte de atuação. E existem órgãos que fazem previsão do tempo. Nós somos um. Então, atente. Quando tiver dúvida, venham no nosso canal, meu e do Peter, para ver se o vídeo é correto ou não é, para ver se o vídeo é atual ou não. Mas, deem atenção. Acredito que a população está dando. Fizeram chacota. Agora, em Blumenau, já estão falando de enchente. De manhã, falaram que não ia ter nada. Já estava dando enchente em Rio do Sul. Agora, estão trabalhando com enchente. Eu quero ver esse que estava querendo tomar chope, que ia tomar chope, o que ele vai tomar na sexta, no sábado e no domingo. Levem a sério. Vamos ter problemas sérios. Não é uma brincadeira. Não estão falando para alarmar. O pessoal adora dizer que eu sou alarmista. Eu dou cinco avisos por minuto? Não. A gente dá quando tem seriedade. Nós estamos buscando salvar vidas, evitar problemas. Então, levem a sério.